Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as maravilhosas da loja. Algumas ficam nessa vitrine, até aqui, onde ficam as tigelas batedeiras que vocês já acompanharam a YouTube pela loja. E hoje eu vou mostrar pra vocês detalhadamente, tá? As maravilhosas que vêm de individual, vêm de kit e também, pessoal, as maravilhosas com glitter, certo? Então, vamos lá! Bem, pessoal, eu sou a Minil, moro na cidade de Tauá, no estado do Ceará. Eu monto caixinha de mercadoria pra todo o país. O frete pro Nordeste, Recife, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, todo o Nordeste também tem conta, já que o meu estado se localiza aí na região Nordeste, tá? E você que é do Sul do país ou de outros estados, queira montar caixinha comigo, você leva um print de gesto na sua caixinha, concorre a 5 sorteios por mês no meu grupo de vendas e leva vários mimos aí na sua caixinha, tá? E também, pessoal, eu trabalho com caixinha e enxovar o TapaWeb. E você que está me assistindo aí agora, caso queira efetuar o teu cadastro da TapaWeb, é só entrar em contato também por esse número que eu cadastro em todo o país. É só entrar em contato comigo e vir que eu efetuo o teu cadastro. O meu Instagram vai ficar aqui embaixo e também o meu telefone, que é 888-826-8380. E essa é a nossa principal informação. Então roda a vinheta aí do nosso canal. Vou começar com essas aqui, que foram o PDA desse ano já, que são as tigenas maravilhosas laranja. Gente, o tamanho dessas todos vão ficar aqui embaixo, olha que linda. Aqui é liso e aqui já é mais diferente, a tampa dela é branca, tá? A tampa dela é aquele tipo de tampa que você vai com os polegares, tá? Dessa forma. E o tipo de tampa dela é aquele que você vai com os polegares assim e retira o ar. Ela parece muito com as criativas. Aí temos o segundo tamanho, que é esse tamanho aqui. E esse outro tamanho. Lembrando que todas vêm de um kit individual. Essas são os mesmos tamanhos dessas, tá, gente? E tem essa daqui que são as menores. Lindas, né? Aqui, gente, nós temos um lindo kit, tá? Que é esse kit de maravilhosas no tom de lilás. A tampa é branca. 3 litros, 1,5 litro e 600 ml. Lindo, né, pessoal? Esse também vem de individual. E também o kit. Essa daqui, ela é translúcida com a tampa rosa bebê. Aqui é translúcido e aqui a tampa é rosa bebê. Olha como essa tá linda, gente. Aí aqui tem o outro tamanho dela. Também é muito linda. Aqui tem esse kit com 4 peças. No tom de rosa bebê também. É um dos kits mais bonitos aqui da loja. Que a tampa branca destaca no tom de rosa. Gente, essas bolinhas aqui é da iluminação, tá? Então vocês desconsiderem. Essa daqui é na cor púrpura. Olha que linda, na cor púrpura. E essa daqui também é na cor púrpura. Aí formou o jogo muito bonito com duas peças. Olha que lindas. Essas são um encanto, pessoal. É uma das maravilhosas mais lindas aqui na loja nesse tom. Aqui eu tenho essa única peça nesse tom de amarelo. E eu tenho uma aqui que essa tem o kit. Que eu vou já mostrar pra vocês. Não sei se a câmera vai focar, mas ela contém partículas de glitter. Glitter é aqui nessa parte e aqui. E em toda a parte aqui de baixo, ó. Linda, né? Essa. Tem esse lindo kit na cor azul turmalina. Olha que kit lindo. Lembrando, gente, que todos os tamanhos vai ficar no box de informação e valores também. Aqui tem esse outro kit que é o tom de rosa. A tampa dele, gente, é um rosinha claro, ó. Um rosinha bebê. É esse mesmo tom aqui, ó. Mas olha como destacou bem. Rosa com rosa bebê. Essa, pessoal, veio agora de incentivo. Se eu não esteja enganada, foi no vitrine 6 que ela veio. Elas são fumê, tá? A tampa é branca. Aqui é translúcido. Olha, não sei se vai dar de visualizar, mas tem o plástico dentro, tá? Mas ela é fumê. Dá de você ver o que tem dentro. E é um kit muito lindo. E agora, gente, eu vou estar mostrando pra vocês as saladeiras, certo? Juntamente com o restante das maravilhosas que também contém glitter. Vamos lá pra outra vitrine. A Liane vai mostrar. A vitrine que tem as outras são aquela vitrine lá, perto dos modulares. Aquelas maravilhosas ficam lá porque são maiores. E algumas não cabem nessa vitrine. Como vocês estão vendo aqui, a vitrine é um pouco pequena pra caber as saladeiras de 6,5 litros. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, nós temos aqui esse lindo kit de maravilhosa juntamente com a saladeira. Essa saladeira aqui, ela é o tamanho de 6,5. A gente tem disponível ela no tom de vermelho com a tampa branca. A saladeira, ela é bem diferente. Ela, o material dela é todo lisinho, como vocês estão vendo aí. E vou mostrar mais de perto aí pra vocês. Pessoal, essa saladeira aqui, o valor dela é 89, tá? Vocês perguntam às vezes os valores. Às vezes eu não falo no vídeo porque eu esqueço a maioria das vezes. O valor dessa é 89, tamanho 6,5. Essa daqui é disponível na cor vermelha e tem outras cores também. Aqui, eu tenho uma dessas. Gente, eu tenho essa. Que também é no tom de vermelho, tá? Aqui é liso, que é mais fosco. Esse outro tamanho, ele custa apenas 39 reais. Também no tom de vermelho. E aqui eu tenho outro tamanho, que é esse. 34 reais. E por último, essa, que é 29. E aqui formou o kit muito lindo de saladeiras, pessoal. No tom de vermelho. Lindo, né? Pessoal, aqui temos essa também, que é a saladeira de 6,5, tá? E temos ela nesse outro tom aqui de azul. São os dois tons de azul que tem. Aí temos outros tipos de maravilhosos, nos mesmos tamanhos que eu mostrei pra vocês, naquele tom, certo? E aqui é a nossa linda saladeira. E agora eu vou mostrar pra vocês as maravilhosas com glitter. Pessoal, olha aqui que lindas as maravilhosas. Acredito que a câmera está pegando. Tem partículas de glitter. Olha que linda. Essa no tom de lilás. Com muito glitter. Linda, né, pessoal? Gente, nós temos essa aqui, que é um tom de vermelho, que também contém glitter. Olha que linda. Temos essa laranja. E por último, a lilás. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram comprar comigo as maravilhosas, o meu telefone de contato vai ficar aparecendo aqui embaixo. E também todas as informações. Lembrando que os tamanhos vão ficar linkados aqui embaixo, tá? E todos são o mesmo tamanho desses kits. E, pessoal, caso vocês queiram que eu grave algum vídeo, é só comentar aqui embaixo que eu estou gravando o vídeo que vocês pediram. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.